Madrugada tensa no leste da Europa. A Ucrânia lançou uma série de ataques com drones em direção à capital da Rússia, Moscou. As imagens mostram um desses drones explodindo no ar. Segundo as autoridades russas, ao todo, 11 foram abatidos no espaço aéreo de Moscou. Outras dezenas foram destruídas em diferentes regiões. O prefeito de Moscou afirmou que o ataque foi um dos maiores já lançados contra a capital russa. O presidente Vladimir Putin classificou a ação como uma tentativa de assustar e provocar o país.